Ele passou aqui, ó. Onde é que eu marquei ele? Aí, ó. Caralho, travou, velho, o meu jogo. Deu, deixa eu ir. Caiu um. Dois. Toma ali porrada, toma ali porrada. Pô, sou o cara... Aí, Papo Neto, o viado. Eu sou o cara da assistência, o... É, pô, é só... É só... Como é que fala? É a minha habilidade, é a minha habilidade. Não, pô. É só a sina, é só a sina. Só assistência, filho. Pensa a bala aí. Vai querer bala de quê? Laranja? Não, eu escutei tiro. Também. Ah, desde que tá bugado. Então... É, o tiro tá bugado. Ah é, esse bug do áudio aí do tiro tá... Tá muito novo. Já era pra ter resolvido, né? Ah, vai resolver na atualização, né? Não, mas tipo... Não, mas tipo... É um bagulho do nicho... Não, mas tipo... Mas... Mas o jogo tá muito banido... Pô, primeira semana... Pô... Tá bravo. Pô, vai acontecer. É... Tô... Eu tô... Não... É, rapaz. A gente parte ali pra... Fazer a ca... Comer por dentro da cidade, né? Cadê? Opa, tira aqui a mais Opa, tira aqui a mais Tô vendo Foi, já Tá chegando o time dele aí, o time dele aí Tá não Não, tá finalizando Foi direto? Não, foi não Ah, então o time dele vai vir Vai vir Vamos aqui, ó, pegar o balão Aí a gente passa por ali e vai por dentro da cidade Essa aqui é a rota que a gente fazia na beta, mano Caia aqui, matava todo mundo Ia pra cidade, matava quem tava lá E depois Ficava no meio do mapa Depois ia pro meio de aqui Beleza Incoming care package I love loot Teve tiro pra cá, mano Não, joga com qualquer um Tem que saber jogar com todos Tira aqui Pula Eu como jogo de suporte De braços Aqui Aqui Tô vendo Tô vendo Quer fumaça, quer fumaça Ou não Não, não, não Os cara tão longe Um caiu Tá na direita, tá na direita Três da pedra Caiu dois Cadê o outro? Fugiu o vagabundo Tem que ir pra cidade Pra cidade, pra cidade Pra cidade Vem filhão Vai tomar pousada Ah, tirou Boa, boa, boa Tô levando a porrada Tão com loot Tão com loot bom aqui Tão Um barulho vermelho aí Ó, colhei aqui, colhei aqui pra essa Tem colete Ó, tem um sentinela Vou pegar Vou pegar essa Retranjão aí Dropei a A mira dourada aí, ó Pô, eu peguei ela aqui Pode pegar Pode pegar não, pode pegar Peguei a mira dourada aqui 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 Bora, bora comer dentro da cidade Vou botar um Tirolês aqui Já tô ouvindo tiro, hein Também tô ouvindo pra cá Muito tiro, muito tiro Tira a shield Tão longe Lá no meio Mataram Tem o bloodhawk Tem mais um squad, tem mais um squad Lá na direita Caiu Roubei, roubei Tem mais, hein Tem mais Ficou um em pé Ficou um em pé, ó o barulho de tiro Aham, aham Tá lá pros prédios Lá no prédio Tá lá nos prédios A direita Pô, caiu Tem mais um em pé Tô miragem, miragem Estão tudo aqui Tô tentando, acabou a tirinha Fico Chegando Tô rilando, tô rilando Mais um comigo Mirejo Mirejo comigo Eu não gosto do mirage velho Caraca, muito chato esse mirage velho Ele ganha um tempinho, só que é muito fácil identificar Ah, tem aquela parada né, do tiro automático que identifica ele Que geral fala Eu tenho um evo shield aqui, é legal, level 3 Filho, esquece A Glauber ta no posto do pai agora hein Veio mesmo, caralho Veio Comprou o passo, tem cara aqui não Acho que tem ninguém não mano Tem ninguém aqui não, por enquanto não Pô Eu to escutando tiro pra cá mano Então pô Ele vai de um lado, depois volta pro outro Tô bugando assim Cara que porra é essa velho Aqui, aqui, ta aqui Let's go this way Veio um, caiu Boa Metei outro É dois espagas aí É dois, é dois Vou voltar Ele com o tiro Tá na ponte, tá na ponte Tá tudo bom? Tem mais, tem mais, dois espagas Ele jogou o timet na cara deles Ele jogou a timet na cara deles Ah, ele jogou o timet errado Ah, eu jogou o timet errado O outro espagas, o outro espagas, três espagas Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais, tem mais, 220, é aí mano Tem mais na ponte comigo Comigo, e aves Tô rodando cedo Batei um bom ai Ah, pra fazer meu kill GG Puta que pariu Puta que pariu Mano Mano Não sirve pra fazer kill Ta foda pra tu filho Ta foda